Olá, meus amantes de séries sobrenatural! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, então, eu separei aqui pra vocês seis séries com a temática sobrenatural que estão em produção e devem chegar em breve, assim, esse ano, ano que vem. Já falei da maioria dessas séries aqui dessa lista em outros vídeos aleatórios aí, estão espalhados no canal, então eu resolvi hoje, especialmente pra você, meu querido fã desse gênero de série. Não tá tudo em um vídeo só, então, exatamente sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Mano, se você gosta de série de bruxa, vampiro, lobisomem, esse ano a gente vai ter muita história bacana, pelo menos eu espero. Sem mais enrolação, então, bora pro vídeo de hoje! Nossa, que bosta foi essa! Sem mais enrolação, então, bora pro vídeo de hoje! Bora começar, então, já com uma série, assim, de bruxa, porque a gente tá carente de série boa, de histórias boas sobre bruxas e, finalmente, vem aí! Afinal de contas, a gente vai ter uma adaptação da saga literária As Bruxas Mayfair. E nessa série, nós teremos como protagonista, meus queridos, a icônica maravilhosa Alexandra Dadário, que, assim, mal começou e eu já acho que ela combina muito com o papel. Eu acho que ela combina com esse negócio de bruxa. Gostaria muito, também, de vê-la em alguma história como vampira. Enfim, nessa série, ela vai interpretar a Rowan Mayfair. E, assim, eu não tenho dúvida que ela vai fazer um excelente trabalho. A história, então, conta sobre uma neurocirurgiã que acaba descobrindo que ela faz parte, que ela é herdeira de umas bruxas aí bem poderosas. Então, agora, ela vai aprender a lidar com esses poderes, vai aprender a lutar com esses poderes. E não somente isso, obviamente, que a gente vai ter aquelas forças do mal que vão vir pra poder lutar junto com ela, forças do mal que estão ameaçando a sua família de bruxas por gerações. Assim, gente, vou traduzir essa sinopse aqui pra vocês brevemente, ok? É o tipo de série que a gente ama e que a gente vai surtar. Pronto, pronto, pronto. Se você ama séries de bruxas, certamente... Assim, você precisa ficar de olho em As Bruxas de Mayfair, que com certeza vai ser uma série icônica. Eu estou contando com isso. Meu Deus, se essa série for ruim, eu vou ficar muito decepcionada. Essa série, então, ela será da emissora AMC. Aqui no Brasil, a gente não sabe exatamente em qual streaming ela vai chegar. Mas a AMC é uma emissora que tem investido bastante nesse ano em histórias sobrenaturais. Eu acredito que eles vão divulgar mais séries aí recentemente. Então, bora ficar de olho. As Bruxas Mayfair terá oito episódios aí, inicialmente, nessa primeira temporada. Mas, infelizmente, a gente não tem uma data específica de lançamento. A série está em produção. Então, é previsto que ela vai chegar ano que vem, em 2023. Mas, não se descarta aí a possibilidade dela chegar agora em 2022. E, como eu disse pra vocês, a AMC tem investido bastante nesse tipo de conteúdo. Nós também teremos entrevista com o vampiro, que já teve aí uma adaptação nos anos 90, que nós tínhamos como protagonista, mano, o Brad Pitt, o Tom Cruise e também a Kirsten Dunst, que era apenas uma criancinha na época. É um dos meus filmes de vampiros favoritos, com toda certeza. E agora, a gente vai ter uma série também. Eu mal posso esperar. Na série, nós teremos o Sam Reed, que vai fazer o Lestat. O Jacob Anderson, que você deve conhecer de Game of Thrones. Ele fará o Louis. E a Bailey Bass vai interpretar a Cláudia. A história principal, basicamente, conta sobre o Louis, que é um cara normal ali. E ele acaba sendo mordido por um vampiro chamado Lestat. Então, esse cara, né? O Louis, ele acaba dando uma entrevista para um jornalista. Tá aí o nome, né? Entrevista com um vampiro. Depois de muitos anos, ele vai lá e conta toda a sua trajetória de quando ele era um simples mortal e como ele se tornou um vampiro e todas as consequências disso, né? Afinal de contas, a vida dele não foi nada fácil como vampiro. Acontece um monte de merda na vida dele. E ele vai contando absolutamente tudo e conta também a sua relação conturbada com o Lestat, que é um vampirão que, meu Deus do céu, no filme ele era vivido pelo Tom Cruise, que fez um ótimo papel. E o Brad Pitt também ficou ótimo como luz. Agora, esses novos atores, né? Eles vão trazer uma vibe diferente. Afinal de contas, também a gente tem uma série, não é mais um filme. Série e filme é uma coisa completamente diferente, né? A série é muito mais detalhada. E eu tô ansiosa pra ver isso. Tô, assim, completamente de coração aberto pra ver essa nova adaptação. Também não temos uma data específica de lançamento ainda, porém, o negócio tá um pouquinho mais avançado, sabe, gente? Qualquer migalha eu tô feliz. Afinal de contas, eles já liberaram um pequeno, mas um pequenino teaser, confirmando que a série chega, sim, em 2022. Então, vamos aguardar. Inclusive, o trailer mesmo oficial deve sair em breve. Estou aqui, ó, ansiosa. E os fãs de Supernatural podem comemorar... Ou não? Afinal de contas, nós teremos o spin-off de Winchester. É, a gente vai ter isso. Sim, na verdade, é um prequel, né? Onde conta histórias anteriores à história que a gente conheceu ali em Supernatural. Então, a gente vai acompanhar um momento ali desse universo em que o Dean e o Sam ainda nem tinham nascido. Nessa nova série, teremos como protagonistas a Mary e o John, que são os pais do Dean e do Sam, que serão vividos pelos atores Maggie Donnelly e o Drake e Roger. Então, nós vamos acompanhar aí a Mary quando ela tinha apenas seus 19 aninhos, nem sonhava em um dia ser mãe de dois homens bonitões. Mas ela é uma caçadora de monstros, assim, desde criança, desde sempre, faz parte da família dela. E a gente vai ver aí toda essa trajetória. Eles dizem que a gente vai ver uma história do John e da Mary que a gente não viu em Supernatural. Enquanto o John, ele acaba de voltar do Vietnã. E a gente vai ver aí todo esse começo dele com a Mary, dele como um caçador também, cada um ali na sua missão, se conhecer... Enfim, gente, essa é a história, tá? E, assim, posso ser honesta com vocês. Eu, como fã de Supernatural, eu tô muito feliz de saber que hoje eu posso falar que eu sou fã dessa série incrível, icônica e maravilhosa, que eu estou morrendo de saudade de surtar com ela. Enfim, quem pediu esse spin-off? Quem foi a pessoa que falou que era o spin-off do John e da Mary? Porque, assim, Supernatural é uma série que a gente teve várias, mas várias histórias paralelas interessantes. Até mesmo o spin-off, por exemplo, sobre o Crowley, sobre a infância dele, sobre ele sendo o demôniozão lá que ele é. Seria mais interessante que a história do John e da Mary, né? Gente, tinha muita história que dava pra fazer um spin-off bacana e eles escolheram justo esse. É sério isso? Eu tô nesse sentimento. Vou assistir, é óbvio que eu vou assistir, porque é Supernatural, mas ninguém pediu. Eu não pedi. Enfim, mais uma coisa que me deixa, assim, aliviada é de saber que o ator Jensen, né? Que viveu o Jim por muitos anos, ele faz parte da produção dessa nova série no universo. Então, isso me deixa mais tranquila, porque ele conhece o universo, né, gente? Ele conhece muito bem a trajetória desses personagens. Afinal de contas, ele viveu o Jim Winchester por muitos anos. Então, vamos aguardar aí. Pode ser que eu seja surpreendida, né? Mas até o momento, eu confesso que as minhas expectativas estão baixíssimas. Ainda não temos uma data de lançamento específica, ainda mais agora com várias tretas aí da CW. Tem várias séries que não foram renovadas ainda. Mas é o que tudo indica. Essa série deve sair aí entre esse ano e o ano que vem também. Então, bora falar de uma série de lobisomem. Afinal de contas, esse mundo de séries está realmente precisando de uma série de lobinhos adolescentes de qualidade. Wolf Pack vai ser uma série aí no mesmo universo de Teen Wolf. Porém, eu não quero desanimar ninguém. Aqui é só uma teoria minha. Eu não sei se essa série realmente vai sair do papel. Afinal de contas, a gente tem acompanhado aí várias tretas nos bastidores do filme de Teen Wolf que vai sair esse ano. Eu já falei bastante a respeito disso aqui no canal. Então, clique nos cards. Vai correndo assistir aí esses vídeos que eu explico bastante. O rolê desse filme de Teen Wolf que vai sair. Mas eles prometeram que também vai ter uma série que se chama Wolf Pack. Vai ser no mesmo universo. Será que vai ter mesmo? Não sabemos. Mas por enquanto, a confirmação está aí. Essa nova série vai focar em um incêndio misterioso que desperta uma criatura sobrenatural que ataca as pessoas em um engarrafamento. Até que um menino e uma menina são atraídos um pelo outro juntamente com outros adolescentes que foram adotados 16 anos antes por um guarda após outro incêndio misterioso. Então, na lua cheia, esses quatro adolescentes aí, eles vão se juntar, vão fazer uma amizade, enfim. E começar a analisar, pesquisar, investigar o motivo que faz eles se unirem, deles sempre estarem conectados. Provavelmente são irmãos de algum lobisomem aí e tal. Essa já é a minha teoria. Eu confesso pra vocês que eu não tô criando tanta expectativa em cima dessa série justamente por essa dúvida se realmente vai rolar ou não. Mas eu achei a história extremamente interessante porque eu tô carente de séries desse gênero. A gente tem Teen Wolf, que é uma série de lobisomem icônica, temporal, que sempre será a melhor série de lobisomem, na minha opinião. A gente não tem uma série de lobisomem bacana que chegue aos pés de Teen Wolf. Na minha percepção, pelo menos, se você tiver alguma aí, por favor, me indique que eu quero ver. A Senhora Netflix até teve uma tentativa aí com a série A Ordem, mas a série acabou sendo cancelada na segunda temporada. Realmente é uma série que eu também não gostei, não acho A Ordem uma série boa de lobisomem. Na verdade, eu acho a série bem ruim mesmo. Então, Wolfpack pode realmente chegar como uma boa série dessa temática, ainda mais por se tratar de uma série que é do mesmo universo de Teen Wolf. Será que a gente vai ter participação especial? A gente sempre pensa nisso, né? Falou de uma série no mesmo universo, a gente já fica se perguntando quem pode aparecer. Tinha até uma teoria aí que o protagonista dessa série é o filho do Derek, hein? Eu acho que pode rolar isso daí. Vamos ver como que vai rolar esse filme que chega esse ano. E dizem eles que a série também chega esse ano. Vamos ver. E voltamos então para as histórias de vampiros, porque, gente, vampiros, tem um lugar especial no meu coração. Já falei inúmeras vezes sobre First Kill e vou continuar falando, porque essa série mal chegou e já me conquistou e eu espero não me decepcionar. First Kill, então, é uma série adolescente e vampiresca da Senhora Netflix, que tá chegando sim o trailer, inclusive, tá cada dia mais próximo. Ainda não saiu até o momento que eu gravo esse vídeo, mas eu acredito que vai sair em breve. Pra quem ainda não viu, já tem um vídeo aqui no canal também apresentando todo o elenco pra vocês. Então, é só clicar nos cards. Quando terminar esse vídeo aqui, tu corre pra fazer uma maratona aqui no canal, que tem um monte de vídeo legal pra vocês assistirem. Enfim, First Kill basicamente vai contar a história da Juliette, não a do Big Brother, gente. Para com essas piadas velhas bobas. Eu jamais farei uma piada dessa. A Juliette é uma vampira adolescente que precisa fazer a sua primeira morte, sim, pra impressionar, pra ficar ali na família poderosa de vampiros. Então, ela acaba conhecendo a Kali e resolve que essa será a sua primeira vítima. Porém, a Kali, ela é uma caçadora de vampiros que faz parte de uma família poderosa de caçadores. Que lindo! Que romântico! Sim, as duas vão se apaixonar. A gente tem um casal vampiresco aí, lésbico, na Netflix. Vai ser bem legal aí essa história. Lembrando que é uma série adolescente, tá? Então, não sei se ela vai ser tão sanguinária ou se ela vai ser mais bobinha. Tô curiosa pra saber como que eles vão trabalhar aí essa história. Mas o importante é que a gente sabe que o elenco, assim, tem uma grande representatividade. E é uma história muito legal que, infelizmente, pouca gente tem falado a respeito. E eu espero que quando ela for lançada aí, muita gente fale a respeito. A gente ainda não tem uma data específica de lançamento. Mas eles já confirmaram que a série chega esse ano, no verão. Então, a partir de julho, acho. Junho, julho. A gente já pode esperar aí o lançamento dessa série. E por último, e não menos importante, é claro que a gente tem a Academia de Vampiros. Que, assim, é a série que eu tô mais ansiosa de vampiros aí pra poder assistir. E olha só, não sei se isso é pra você ficar feliz ou pra você ficar triste. Mas a pessoa responsável pela nova adaptação de Academia de Vampiros é a Julie Plec. Sim, a Julie Plec é essa mesma pessoa que é responsável pelo universo de David Pardaris. Então, fica aí o questionamento, né? A Julie Plec é uma pessoa que a gente reclama bastante de algumas decisões que ela tomou nesse universo de David Pardaris. Mas a gente não pode negar o fato de que ela construiu um bagulho que a gente gosta bastante. Eu, particularmente, gosto bastante do universo mesmo. Não concordando com algumas decisões que ela tomou. Então, fica aí o questionamento. Será que ela vai seguir fielmente os livros de Academia de Vampiros? Será que ela vai fazer um bom trabalho? Vai trazer personagens icônicos novamente? Não sei, vamos aguardar. A Academia de Vampiros, pra quem nunca leu, inclusive, eu quero reler antes aí do lançamento da série. Mano, é uma história gigantesca que dá pra eles fazerem, assim, uma série de vampiros de deixar, assim, todo mundo de queixo caído. Mas, pra isso, eles vão precisar trabalhar muito, muito, muito bem nessa história, que é bem detalhada e tem uns negócios bem da hora. Inclusive, já teve uma adaptação aí em 2014. A gente teve um filme, mas que ele flopou e não teve continuação. A história, pra quem não conhece, bem resumidamente mesmo, porque ela é bem detalhada, tá? Foca na história de duas pessoas, a Rose e também a Lisa. A Rose, ela é metade humana e metade vampira, sim. Que, nesse universo aí, são conhecidos como vampiros. Eles são, basicamente, vampiros, porém, tem esse lado humano. Eles comem comida, normalmente. Eles não precisam, necessariamente, de sangue. Eles podem andar aí à luz do dia, tranquilamente. Enfim, enquanto a Lisa, ela faz parte de uma família poderosa de vampiros, né? Os Moroi. Só que, assim, eles são vampiros bonzinhos? Não sei se é assim que eu posso dizer. Os vampiros bonzinhos. Enfim, a gente tem várias raças aí, diferentes. Inclusive, a gente tem a raça de vampiros que precisa de sangue real pra manter a sua imortalidade. Podemos dizer que são vampiros que foram aí corrompidos. Em determinado momento, a Lisa, ela corre perigo. Então, a Rose tem ali a ideia delas fugirem dessa escola, né? Que é a Academia de Vampiros. E viverem no meio dos humanos, escondidas. Mas, obviamente, que isso não vai durar tanto tempo assim. Em determinado momento, elas vão ter que voltar pra Academia de Vampiros. Nossa, gente, resumi, 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 resumi. Mas essa história, ela é bem ampla. Tem muita coisa pra trabalhar. Tem muita coisa pra fazer. E pode ser a nossa nova série de vampiros favorita. Sim, não estou falando que ela tá chegando pra substituir The Vampire Diaries. Afinal de contas, The Vampire Diaries é única pra mim. Vocês sabem disso eternamente no meu coração. Mas eu acho que essa tem muito potencial pra ser tão grande quanto. Depende de como que a Julie Plec vai fazer, né? Enfim, gente, essa foi a lista de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu espero muito que essa lista cresça. E que eu tenha que fazer uma parte 2 desse vídeo com novas séries sobrenaturais. Que é uma temática que eu gosto bastante de assistir em série. E de fato, eu tô carente desse tipo de produção. E eu espero que eles lancem mais e mais e mais e mais e mais e mais. E nunca vai ser o suficiente pra mim. Comenta aqui embaixo, então, qual série dessa lista que você tá mais ansioso pra assistir. E por que que eu quero saber, tá? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Dá aquele like maroto que me ajuda bastante. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Que eu tô sempre lá tentando falar com vocês. Combinado? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!